Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Madiluna Artesã. Eu hoje trouxe um trabalhinho para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos ao passo a passo? Você não vai mostrar a peça que você fez? Então foi um trabalhinho que nós fizemos em dupla, agora sim! Vamos ao passo a passo? Oi gente, hoje nós vamos fazer um trabalhinho diferente aqui. Nós vamos fazer um trabalhinho com disco de vinil. Então nós vamos fazer um trabalhinho em duas. É uma de luna artesã. Salva Lopes. Então gente, nós vamos levar esse vinil aqui para o fogão e vamos entortar ele. Então gente, vamos lá? A gente vai colocar em cima da chama do fogão e vai deixar namolecer. A hora que ele estiver bem molinho, você coloca assim em cima de uma tigela, uma tigelinha redonda. E vai pressionando. Vai pressionando o disco e ele vai entortando. E ele vai ficar desse jeito, assim gente, olha. Então perceba que ele tem o formato aqui da tigela, tá? Então a gente vai entortando na chama do fogão, coloca em cima da tigela, vai entortando, tá? Até ele chegar no formato que você quer. E ele vai ficar desse jeitinho, assim. Agora nós vamos pegar o outro. Eu e a Ivânia, eu e a Dona Madiluna artesã. Aí nós fizemos duas partes iguais. E fizemos uma outra mais fechadinha. Agora nós vamos montar, unir as duas peças aqui e vamos fazer uma fruteira. E aqui? Aqui nós vamos colocar um parafuso com uma porquinha do outro lado, parafusar para que ela fique fixa. E agora as duas peças já com um parafuso, dá uma olhadinha. A tinta spray brilhante. Bom, gente, olha como ficou a fruteira branquinha, brilhosa. Olha só que graça. Realmente, gente, ficou maravilhoso, né? Bom, agora nós vamos aqui fazer uma decupagem com um guardanapo. Então, nós estamos aqui tirando a película e nós vamos fazer aí em duplo. Eu vou passando a cola e eu vou colando. Bom, e a gente prossegue assim, gente. Trabalhando em duplo é muito bom, né? Então, agora a amiga Madiluna aqui, ela vai colocar o plástico. E eu com um paninho vou alisar aí, para aderir bem esse guardanapo aí. Olha só, gente. Ficou lindo. Que graça, né? Eu amei o resultado. Essas frutinhas aqui têm tudo a ver aí com a nossa peça. Deu um colorido todo especial, não é, Madiluna? Verdade. E sem contar, gente, que é uma peça que é útil no dia a dia. Estrega, estrega. Estrega com vontade, meu bem. Pronto. Olha, aqui tá sem cor. Eu vou botar antes. Pois é, essa folha, essa folha aí não é. Eu tinha separado, mas vai. Bota aí que você quer agora. Deixa eu botar ela. Pronto, eu volto agora, tá? Só você quer botar? É. Não lembre, é. Tá com vontade. Bom, gente. E assim ficou prontinha a nossa fruteira. A gente vai poder utilizar normalmente no dia a dia, sem ter o perigo de quebrar. É isso aí, amiga. Ficou um trabalho muito lindo e útil. E eu adorei. Ficou uma peça maravilhosa e foi muito gostoso fazer em bruta, né, Madiluna? Sim, foi ótimo. O que vocês acharam? Olha, gente. Eu vou falar o que eu achei, viu? Ficou muito linda essa fruteira. Além de muito forte, porque tem um parafuso aqui prendendo, né? Então ela não vai descolar e vai ter uma utilidade aí na sua cozinha. Então, palavra de luna. Se vocês não estão inscritos no meu canal, inscrevam-se. Deixem um like, ativem o sininho, para que vocês possam receber todas as novidades que ela posta aqui no canal, viu, gente? É isso aí. Ela posta vídeos bonitinhos, tantos trabalhos bonitinhos. Vale a pena você se inscrever aqui e dar uma força para a nossa amiga aí, tá bom, gente? Então, meu, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos. Beijos da Madiluna e beijos da Dalvard. Só mais uma coisa. Obrigada, minha amiga. Valeu. É, isso é nóis. Uhul.